Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Esse Evangelho se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo de 20 a 24, que diz assim para a gente. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizam no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidonha, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidonha serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Que texto duro, não é, gente? Na verdade, aqui a gente percebe o famoso texto dos três A's, feitos dentro do triângulo evangélico. É isso mesmo. Alguns estudiosos costumam chamar a cidade de Corazin, Bet-Saida e Cafarnaum como o triângulo evangélico. A cidade de Corazin ficava bem próxima ali ao monte que costumeiramente se diz que foi o monte das bem-aventuranças. A cidade de Bet-Saida foi a cidade natal de alguns dos discípulos de Jesus. A cidade de Cafarnaum também foi palco de grandes milagres que Jesus fez. Todavia, o que acontece? Jesus censura locais em que ele realizou milagres, mas que não se converteram. É bem interessante falar sobre isso, especialmente no tempo de hoje. É a história do Jesus, cartão de crédito, Jesus, caixa eletrônico, Jesus que parece ser aquele gênio da lâmpada. Eu consulto ele, peço uma coisa a ele, ele faz aquilo por mim, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu chego no caixa eletrônico e preciso de algo, coloco lá, o dinheiro sai, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Isso não vai resolver de nada. Na verdade, a grande crítica que Jesus faz aqui a essas cidades é justamente essa. Elas viram Jesus realizando muitas coisas, Jesus curando enfermos, Jesus fazendo paralíticos andarem e por aí vai. Mas o coração daquele povo não mudou. E como se não bastasse, Jesus compara esse povo a cidades como Tiro, Cidônia e Sodoma. Tiro e Cidônia eram regiões de pessoas pagãs. Ele vai até dizer, até os próprios pagãos teriam feito penitência. Se vissem os milagres que eu fiz. Ele coloca a expressão de se vestido de silício e cobrido de cinza porque eram rituais de penitência naquele tempo. Ou seja, até os pagãos teriam mais humildade. Até os pagãos teriam mais consciência de quem Jesus era. Depois ele cita Sodoma. Sodoma é relatado lá no Gênesis, uma cidade em que aconteciam muitos pecados. Então ele também compara esse povo que viu seus milagres com a região extremamente pecadora. E aí a gente pode trazer uma reflexão pra gente, né? Hoje nós temos a graça de poder ter o Evangelho, de termos a Eucaristia, de em cada santa missa, por exemplo, vermos o grande milagre de amor, que é o pão sendo transformado num corpo e sangue de Cristo. Será que nós, mesmo contemplando tantos milagres, estamos iguais a esse povo? Somos uma outra Corazin, uma outra Bethsaida, uma outra Cafarnaum? Eu digo mais a você. O mais importante, amado irmão e irmã, não é enxergar milagres. Mas, na verdade, ser o próprio milagre, que é um coração mudado. Um coração com a vida transformada. Você tem buscado a conversão no seu dia a dia? Você tem buscado mudar as suas práticas, a sua práxis cristã? Ou será que você tem continuado na mesmice? Vamos à missa, mas continuamos o mesmo. Lemos a palavra, mas continuamos os mesmos. Porque, cuidado, se fizermos isso, segundo o que a própria palavra diz, nós não vamos ser tratados com grande leveza, mas sim com dureza. Que Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã, e espero que você possa refletir hoje sobre como é que anda a nossa conversão. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.